Jouto, melhor a gente terminar Ué, por quê? Você não me dá atenção mais, só fica nesse celular Ué, tá analisando a rodada do Cartola Todo dia? Toda hora? Ué, claro, você quer que eu mide na rodada como se eu não analisar, ó E daqui a pouco tem que ir embora, marquei uma live com a galera Aí tá vendo, Jouto? É por isso que a gente nunca sai junto Como nunca sai junto? Esses dias nós não saímos pra tomar café? Jail, você desceu comigo pra pagar o aluguel O síndico te ofereceu café, você aceitou? Ah, minha amiga, claro, será que eu vou negar café? Mas não deve ser uma saída, saímos pra tomar café Mas quando eu falo sair, eu falo em algum lugar diferente, comer alguma coisa O pessoal aqui de manhã azul nem sabe que a gente namora Mas e pra que o pessoal de manhã azul tem que saber que a gente namora? Tem que saber não, Jouto, mas ninguém sabe Olha Você escolhe Ou eu, ou o cartolo Falando sério? Nunca falei tão sério Tá cansado mesmo O que é isso? Se é o cartão de um amigo meu, ele não gosta de cartão, ele tá solteiro O que é isso? 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 O que é isso?